Chegamos aqui a fazer fusão, vou achar que essa caixa é para fazer a fusão no Cabo Backbone, mandar as pão para lá, as pão já estão vindo direto da cidade, as pão. Depois eu vou filmar lá, vou mostrar como ficou lá no pop. Esqueci de fazer essa parte, eu já fiz, só que em outro vídeo, né? Vídeo lá da mudança do servidor, do upgrade. Eu não me esqueci da máquina de fusão principal, mas não pede serviço não, que a gente vai baixar a caixa, botar o carro para dentro, fizer tudo e deixar só a parte da fusão para depois. Igualmente na próxima caixa lá, vai derramá-la. Não ia dar tempo de fazer tudo hoje mesmo, agora de manhã, né? Não ia dar tempo de fazer tudo. Coloquei no lugar já aqui a caixa, o cabo já está para dentro, as cibas estão lá dentro, só no jeito de fazer fusão. Agora vou para a próxima linha. Vou montar essa caixa aqui, o bom é que dá para fazer na sombra porque o cabo é grande. Tão de cabo lá? É, trabalha na sombra. C.O. 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 Caixa de emenda ótica em Fortel Telecom. A top. Coisa boa, rapaz. Olha como é bonita. Olha o brilho. C.O. Azulzinha. E personalizada. Contato, primeiro link da descrição. Chama. 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 Chama que é pressão. Quatro cabos. Tá excelente. Igualado ali a ponta dos cabos. Pra gente trabalhar. Fazer a abertura dele, montar a caixa e a fusão faz depois. São quatro cabos. Eu vou colocar tudo aqui na entrada oval. Na entrada oval. E aqui tem uns kit de elivação. Mais bandejas adicionais. No caso aqui será um ramal duplo. Já vai ter mais bandejas. Já vai ter mais bandejas. Já vai ter mais bandejas. Aqui ó. Duas ramais. Aí eu botei dois tubos de transporte. Ó pessoal. Uma vantagem da caixa de emenda em Fortel. Essa bandeja é basculante aqui. Ela tem 45 graus e 90 graus. Os ângulos que ela tem aqui de dobrar. Isso aqui ajuda demais. É doido. Não precisa ficar segurando a bandeja. Nem apoiando em nada né. É. Ela segura por ela mesmo. E aqui ó. Como eu fiz. Um e dois. Todos dois chegando aqui ó. Como só são dois. Aí eu botei direto pra chegar aqui. Na bandeja um do backbone. Todas as duas. Direto pra bandeja de backbone. Que é pra eu conseguir descer. A perna do splitter pra cá. E não a fibra daqui subindo pra. Pra. Pra as bandeja. É melhor a perna do splitter descer. Porque aí. As fusão dos ramais. E que de backbone fica tudo aqui. Protegido. Que o cara vai mexer no ramal desse aí. E não parar. Não parar nenhuma via de backbone. Ó. Feita as divisões aqui já. Das vias a ser utilizadas. De um até oito. São quatro em cada cabo. O restante tá aqui. Já pra fazer. Enrolar aqui sem. As que vão ficar apagadas. Nessas aqui. Já pegue logo um splitter aí. Pra não terminar essa bandeja. Primeiro aqui tá montado. Vou montar a próxima. Aqui. Ó. Um padrão. Um padrão. Agora é essa hein. Doze e meia hora de uma viu. Pai. Pegou um B.O. Agora esses dias meu amigo. Um Ibama. Negócio uns passarinhos. Essa situação. Ele não teve o que fazer. Uma bonita daquele Zanum. Daquele Zanum preto. Chegou lá na casa dele. Não morre bicho. Assim. Aí ele tem uma tarefinha. Em meio de terra lá. Aí. Usando um posar. Num Lajeiro. Que tem lá. Que dá uns quinhentos metros. Lajeiro. Aí ele pegou uns. Caça rato. Usando um. Ficando lá. Que eles pegam rato. Que cola. Meteu tec bônus. Cola rato. Colou em cima do Lajeiro. Usando um. Usando um posar. Meu amigo. Foi no outro dia. Quando ele chegou. Tava aquela bagaceira. Deu anu. Em cima do Lajeiro. Tudo colado. Ele chegou. Para pegar o Zanum. Usando um bateriazado. Ele levantaram o voo. Levaram o bexiga do Lajeiro. Mas ele não conseguiu pegar o Zanum. Negócio da pega. Paz. Rapaz. Olha aqui. CO. Com dois ramais. Duas bandejas. Dois ramal embutido. Backbone. Ramal um. Ramal dois. Chama que é pressão. Cabe espaço para mais três. Show. Cachará fechado. Só falta vir fazer fusão mais tarde. Depois. Bem vedado. Chama. Chupo. São ouro. Já estou passando. Fique isolado. Nela. Para mim. O poder. Deixar bem justinho os cabos. Bem acomodadinho. Bem juntinho. Chupo. Quatro cabos. Dois ramais. Excelente. Excelente. Está aqui. Eu não caprichei muito. Ainda. Porque essa caixa. Eu vou descer ela ainda. Para fazer fusão. Mas já deixei ela mais ou menos. Como ela vai ficar. Vai ser desse jeito aí. Ó. Rússico. Vai pegar o almoço agora. E é isso. É isso.